Como é que tem uns trencas falando aí? Como é que você põe lá, né? No tubo, no blavê. Barba do bote. Já saiu um trem de coisa. Sua barba tá de... Tá de... Tá de franqueção, né? Tá de molho. Ah, sua barba tá de molho. Dá a carinha aqui, né? Eu tava comendo. É... Você vê que pode tá só... Vou pôr em uma direção nutricional. Tá comendo frutas. Tem coisa que tem menos que precisa, né? Não gostou, foi da erva fria. Nem eu gostaria. É? Para. Banho do bote. É. 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 É.